Música Se este sol está escuro, se este deserto quer passar, vale morrer. A lua na sua e respondida vem direto do trono de Deus. Música 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 E vai falar direto com o seu É na oração que as mudas se vão É sempre a lei que a força veio E impede, recém Busca, encontra e vai tirar vitória É na oração que as mudas se vão É sempre a lei que as mudas se vão E impede, recém Busca, encontra e vai tirar vitória